E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análise para o jogo da Chapecoense contra a Ponte Preta é o único confronto da Série B do futebol brasileiro que nós temos hoje, beleza? Mas antes de eu passar a análise para vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo aqui, você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta Beleza galera? Então vamos lá, nós temos aqui Chapecoense e Ponte Preta esse jogo vai ser 17h45 no dia de hoje e a Chape vem para esse jogo depois de um empate em 0x0 contra o Vitória a Ponte Preta vem para essa partida depois de um 2x0 em cima do Náutico com um bom futebol um jogo bem aberto, bem cadenciado e aí nós temos aqui essa partida a Chape vem para esse jogo tentando conseguir o título da Série B do Campeonato Brasileiro o América já tem duas partidas, já tem uma partida a mais do que o seu adversário e a Chape só precisa de si para conseguir o título o campeonato já está na reta final, falta apenas essa rodada, esse jogo dessa rodada de mais 2 e a Ponte Preta ainda tem chance matemática de se classificar mas vai depender de outros resultados também para essa partida eu acredito que a Chape possa vencer o preço fica é o menos 0x05, o mercado está oferecendo menos 0x25 então essa é a minha sugestão de aposta para vocês menos 0x25 lá no 88bet está pagando 1,87 beleza? lembrando que se a Chape vencer a aposta ganha se der empate a aposta é perdida pela metade apenas beleza? então é isso, se você concorda ou discorda da minha análise deixa nos comentários se você ainda não tem conta no 88bet vou deixar o link aí para que vocês possam se cadastrar entra lá no meu canal gratuito do Telegram sempre roda e vira, eu estou mandando apostas ao vivo e é isso, tamo junto e até o próximo vídeo